Oi pessoal, hoje estamos aqui começando mais um Conexão Mais Saúde. E o assunto é um assunto que tá, não quer calar, é um assunto que eu tenho certeza que todo mundo quer saber, porque esse ano, até a Valerie comentou que você falou, né, que vai aumentar ainda o endividamento, gente. Então é preocupante, já é um número bem alto de brasileiros que estão endividados e por isso que a nossa convidada de hoje é a Enid Lozek. Tudo bom, Enid? Tudo bem, Kerlin. Muito obrigada pelo espaço, né, por estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, né. Hoje nós temos praticamente 80% da população brasileira que está endividada. É um número muito alto. É um número muito alto. Então é importante a gente disseminar informações e levar até as pessoas, né, que esses problemas eles podem ser resolvidos, que tem como resolvê-los. E aí